E aí, meu bumbum. O que aconteceu? Acho que escorreguei nessa casca de banana. Quem foi o idiota que deixou essa casca de banana no meio da sala? Eu. Eu estava comendo banana. Já deveria imaginar. Por que está com essa cara? Por acaso você escorregou na casca de banana e caiu no chão? Sim. E meu bumbum agora está dolorido por sua culpa. Mas você é muito tonta mesmo, hein, irmã? Isso não tem graça nenhuma. Você também pode escorregar em uma casca de banana. Só pessoas muito tontas escorregam em cascas de banana. Merda.